Irmão, o Senhor esqueceu de te pedir ao Padre pra abençoar o papel com o nome de Jesus. Não se preocupa, hoje nós não vamos esquecer. Até porque as irmãs da mesa vão enviar pra gente. Separa aí, eu sei que uma multidão já abençoou hoje no Rosário, né? Aqueles que acordaram na madrugada já abençoou. Mas você, você que não sabe, fica sabendo agora. Nós fizemos essa experiência no ano passado, no ano retrasado. Muitas pessoas com problemas de insônia, pesadelos, ataques espirituais, colocaram o nome de Jesus escrito dentro do travesseiro. O nome de Jesus com a passagem de Provérbios 18, 10. Que o nome do Senhor é uma torre forte e o justo se esconde nesse lugar para ter segurança. E além do nome de Jesus, o nome de Maria e José também. Se você não fez isso, pegue um papel, faça, um papelzinho pequeno, pra depois você colocar esse sacramental que vai ser abençoado. Esse sinal da benção de Deus dentro do seu travesseiro, dos seus filhos, do seu esposo, né? Ao final, o Padre vai abençoar. Vamos abençoar então esses papéisinhos, para que colocado aí no nosso travesseiro, nos conceda esta proteção de Jesus, de José, de Maria. Uma noite de sono restauradora e para que o Senhor também trabalhe no nosso descanso, no nosso sono. Deus eterno e Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar este sacramental dos vossos filhos. Quantas pessoas fizeram aí no computador uns papeizinhos, quantos escreveram com a própria letra. O importante, Senhor, é a fé. É que colocando esse papelzinho com fé, no travesseiro dos filhos, do esposo, no seu próprio, nós teremos essa proteção do sono. Um sono que descansa, um sono que restaura. E que ao dormir, o nosso corpo, jamais cochilará a nossa alma. Sobre as nossas casas, sobre os nossos quartos, sobre este travesseiro, onde será colocado esse papelzinho. Desça e permaneça. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.